É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo o amor, é nova luz, vem de Jesus Cristo. Olá amigos, muita luz, muita paz para todos. Estamos dando início ao programa E Agora? A nossa missão é levar o consolo e os esclarecimentos da doutrina espírita até o seu coração. E você que nos assiste, obrigada pela sua companhia. Vamos ter juntos momentos de muita reflexão e meditação. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. O Espírito Joana de Ângeles nos oferece as seguintes reflexões na obra Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco. Aceita as pessoas conforme estas se te apresentam. Este homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A Terra é bem um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não como pretendes que sejam. Essa é uma orientação da mentora Joana de Ângeles para a nossa felicidade. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos muito aborrecidos e às vezes até indignados com algumas reações, com alguns procedimentos dos irmãos que nos cercam. Mas se nós formos avaliar que se eles agem de forma equivocada é porque não estão bem, é porque não estão equilibrados e não fazem isso exatamente contra nós. Mas se é como eles conceberam a forma de agirem na vida, nós ficamos mais calmos, mais compreensivos. Vamos juntos pedir a Jesus que nos acalme o coração, que nos traga esta maturidade do senso moral, que nos faz observar os companheiros que estão equivocados com calma, com equilíbrio, desejando ajudá-los, mas não permitindo que eles nos magoem, porque o nosso coração em paz se torna invencível. Senhor Jesus, Mestre de nossos corações, no início de mais um programa que nos traz reflexões e consolo, nós rogamos que o Teu amor nos abra as mentes e corações. Pedimos, Senhor, que nos dê forças para lidarmos com as situações difíceis, com os desafios da vida cotidiana e com companheiros que muitas vezes se assemelham a aguilhões que nos fazem sofrer. Ajuda-nos a compreender que podemos ter com eles um envolvimento de paz, mesmo colocando limites de forma equilibrada. Ajudai-nos a vê-los como companheiros enfermos que necessitam de amparo, de amor, de paz. Seja conosco, Senhor, e abençoa a toda a humanidade, que os homens se aquietem e Te ouçam, e que o Teu reino de amor seja em todos os corações. Que assim seja, Senhor. O consumo de drogas Está inserido no cotidiano de grande parte de crianças e adolescentes que vivem em situação de rua, mas jovens e adultos de classes sociais mais favorecidas também buscam o entorpecimento dos sentidos para esquecer problemas e tornarem-se menos tímidos para o convívio social. Na visão espírita, as fugas através dos vícios, na tentativa do distanciamento dos problemas, demonstra imaturidade espiritual causada pelas frustrações, por medos e estados psicológicos doentios. Mas o que leva alguém a consumir drogas? Como identificar que o vício já se instalou? Como os pais podem ajudar seus filhos a evitar ou a sair das malhas dos vícios? O que a casa espírita pode realizar em benefício dos envolvidos nesse drama? No programa de hoje, nós iremos conversar com Alain Silveira da Silva. Ele é o coordenador do Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, chamado de Gairo. Ele é um setor do Grupo Espírita Mestre de Amor em Niterói, especializado no tratamento da dependência química. Seja bem-vindo, Alain, ao nosso programa. Nós é que agradecemos, Yasmin, essa possibilidade de trabalho, que antes de tudo não deve ser afastada pela qualidade do espírito que somos e também conciliada a ela a divulgação da nossa pequena tarefa, junto ao Gairo, que é o Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que, como bem você falou, é um setor do Grupo Espírita Mestre de Amor, Gema, situado na região de Martins Torres, Santa Rosa, Niterói, que é especializado no tratamento da dependência química e no uso indevido de substâncias psicotrópicas. Aliás, você fala uso indevido e depois nós vamos conversar sobre isso. É porque existe, então, um uso devido. Existe uma utilidade para determinadas substâncias, né? Exato. Os medicamentos de tarja preta, quando medicados, quando de uma forma orientada, são também psicotrópicos, mas que têm uma finalidade que foge daquela que é encontrada normalmente com os dependentes químicos. Pois é, Alain. Vamos começar, então, com essa questão que nos envolve profundamente. O que leva uma pessoa, o que conduz uma pessoa ao vício, à utilização equivocada dessas substâncias? Yasmin, se nós lançarmos um olhar puramente técnico a essa questão, o que nós vamos ouvir é que a doença dependência química, já catalogada pela Organização Mundial de Saúde, como síndrome da dependência, em uma das suas características, ela é multifária. Isso significa dizer que são muitos os fatores que levam o indivíduo a se tornar um dependente químico. Fatores sociais, fatores econômicos. Então, o corpo técnico analisa essas questões sobre esse prisma. Para dificultar um pouco mais o diagnóstico, nós vamos perceber claramente que o que se apresenta como fator para um indivíduo, não necessariamente é para o outro. Ou seja, daí temos a primeira pincelada, vamos dizer assim, das atribuições dos processos reencarnatórios, da doutrina espírita nesse processo. Porque estendendo o olhar para o campo espírita, naquilo que esclarece a nossa doutrina, nós vamos ter a informação e a confirmação de que a gênese ou psicogênese da doença está no espírito endividado. Então, nós temos várias situações que podemos enquadrar nesse postulado, nessa situação. São espíritos reencarnantes, muitas vezes dependentes químicos do passado, que repetem o uso nessa encarnação. Outros que não conseguem levar adiante o seu processo, as suas dificuldades e, diante disso, vão buscar o refúgio do químico através da fuga espetacular, que é o que Joana de Ângeles nos traz na sua literatura, para fugir realmente das suas situações mais peculiares. E os outros que vão em busca de um afastamento também, mas no sentido de viver, entre aspas, a vida de uma forma mais descompromissada. Todos estes, conforme foi dito no início, têm como característica justamente essa imaturidade espiritual. Porque nenhuma dessas situações gera um determinismo para o uso do químico. Todas elas são frutos dessa imaturidade. Então, nós poderíamos dizer que as pessoas, todos nós, passamos por frustrações, passamos por dificuldades, passamos por desafios na nossa vida, problemas. Porque, em realidade, a vida é mesmo educativa. E nós precisamos ficar frente a frente com as questões que nós criamos no passado. Mas alguns buscam a saída pelo vício. Isso é isso. Exatamente. E todas essas situações, elas têm a intensidade que nós podemos suportar. Porque senão teríamos uma encarnação fadada ao fracasso. E isso não existe. Então, os desafios têm a ver com as nossas possibilidades. Deus, Ele só nos dá desafios educativos quando nos vê que nós temos condições de sair da situação com equilíbrio. Exatamente. Exatamente. Agora, como é que a gente pode identificar que a utilização de alguma droga já beirou mesmo o vício? Bom, nós temos algumas etapas do uso até um indivíduo realmente se tornar um dependente químico. Ele transita desde o experimentador, passando para um usuário ocasional. A etapa seguinte seria a do usuário abusivo. E temos, enfim, depois do usuário abusivo, o primeiro quadro de dependência química, que seria o dependente químico funcional. Após este, o dependente químico disfuncional. Se nós analisarmos mais uma vez essa questão pelo corpo científico, pelo corpo técnico, já que dissemos que a dependência química é uma doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde, esta, no SID-10, ela nos dá algumas orientações para diagnosticarmos esses casos. São seis situações em que, durante uma entrevista, você conseguindo enquadrar aquele indivíduo que está diante de você, em pelo menos três destas, o quadro de dependência química pode considerar-se instalado. O primeiro seria uma compulsão muito intensa em relação ao consumo do químico. Alguns profissionais classificam esta compulsão como irresistível. Para nós, não. Seguindo a orientação de Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão 845, que diz, irresistível? Não. Nenhum arrastamento é irresistível. O que falta realmente é a vontade do enfrentamento. Uma perda de controle em relação à administração do uso do químico seria uma segunda análise dentro desse processo. Aquele indivíduo que não controla o uso do químico em termos de frequência, quantidade, horários, enfim, perde realmente o controle quando usa normalmente a primeira dose. Um terceiro aspecto a gente podia trazer a questão da tolerância. Tolerância, segundo esse aspecto científico, é um dos mecanismos que vai realmente propiciar a questão do desenvolvimento da doença. Porque é a faculdade do corpo físico de se adaptar à substância química. Então, isso quer dizer que para você conseguir atingir o efeito desejado da droga com o passar do tempo, aquilo que você conseguia com uma quantidade de droga X, com o passar do tempo que você vai conseguir com 2X, essa quantidade tem que ir aumentando para que você tenha o efeito desejado. Quarto aspecto. poderíamos trazer a abstinência, o indício da síndrome de abstinência, que é justamente o indivíduo tendo esse processo do uso interrompido, ele vai sentir no corpo físico a necessidade da droga, pela viciação que a droga causa no seu organismo físico. O quinto aspecto nós poderíamos classificar como o afastamento da sua realidade em termos sociais, como as situações que normalmente lhe davam prazer, o seu convívio familiar, enfim, tudo que socialmente o envolve para a questão do químico. Ele vai se afastando da sua rotina, se afastando daquilo que é familiar e fica totalmente voltado para a questão do químico. E, numa sexta análise, o malefício que o químico causa para o indivíduo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que, independente daquilo que ele sinta, das doenças físicas que ele desenvolveu, por conta do uso do químico, ele continua usando a substância. Ele não tem um discernimento, apesar de todas as evidências, apesar de muitas vezes de um diagnóstico médico, dizendo que ele tem determinada patologia, determinada doença, por ocasião do uso do químico, de se afastar sozinho do uso do químico. Então, a Organização Mundial de Saúde, nesse corpo, orienta os técnicos, os profissionais do assunto, a, durante essa entrevista, analisarem essas seis questões e o indivíduo se enquadrando, e pelo menos três dessas, pode ser considerado um dependente químico e, assim, há a necessidade do tratamento. Agora, Alain, os pais, eles ficam muito aflitos, mas, muitas vezes, nós não conseguimos identificar que o filho já começou a utilizar determinadas substâncias. Como é que nós poderíamos desenvolver essa potencialidade de ir percebendo no nosso jovem uma mudança? Porque o jovem deixa indícios. Nós precisamos estar muito alertas, não é? É, aí falta, realmente, a instrução, né? Uma base de pesquisa para que as pessoas possam conhecer os efeitos do químico. Cada droga tem sua particularidade em termos de efeito, em termos do que, visualmente, você vai conseguir observar. Uma questão muito evidente é a mudança de humor, de uma forma muito exacerbada, muito peculiar, com picos muito ostensivos, toda uma observação de mudança de comportamento naquele indivíduo, justamente dentro daquelas seis orientações da Organização Mundial de Saúde, observar se dentro daqueles critérios houve, realmente, alguma modificação daquilo. O que nós vamos observar, também, é que, muitas vezes, ao perceber o problema, quando os pais percebem que existe alguma coisa diferente com o filho, com aquele indivíduo, muitas vezes, eles não abordam a criatura da forma adequada. Eles não sabem como agir. Eles não sabem o que falar, como falar, quando falar. Às vezes, começam com muita agressividade, querendo impor para o jovem determinado tipo de comportamento da noite para o dia. E isso acaba distanciando, mais ainda, os pais da realidade do jovem. Então, vale a pena, muitas vezes, nós darmos uma parada, conversarmos com profissionais da área, buscarmos refletir a respeito do assunto, para podermos fazer uma abordagem que realmente atraia o jovem, envolva o jovem, traga o jovem, e não uma ruptura. Não ficar naquelas brigas que acabam gerando uma ruptura e acaba dificultando ainda mais o processo. Exatamente. Muitas vezes, os pais têm ideações em relação aos filhos, fazem os seus projetos pessoais em cima de um espírito reencarnante, que também é uma individualidade, e que, com certeza, também traz suas potencialidades e suas dificuldades de outras existências. E, muitas vezes, dentro dessas possibilidades, dessas que eles têm, há um direcionamento diferente daquilo que os pais planejaram. Então, os pais, muitas vezes, se sentem frustrados com isso, e passam a exigir do filho um posicionamento que não é aquilo que ele está pronto, nem preparado, nem o que ele quer fazer. A gente tem que ter olhos para observar a realidade do nosso filho, e não querer que ele se adeque aos moldes que nós criamos para ele, aquele papel que nós aspiramos que ele ocupe. Tem que fazer isso, tem que seguir aquilo, tem que fazer aquilo outro. Na realidade, são individualidades vindas de várias experiências, tentativas na afirmação do bem, como nós mesmos, que trazem suas angústias, o seu jeito de ser, os seus traumas do passado. Exatamente, tem muito a ver com o trabalho de prevenção, que a gente também desenvolve lá na instituição, junto aos pais das crianças que lá frequentam. Agora, o que os pais, especificamente, podem fazer para ajudar o jovem quando eles percebem que já se instalou o vício? Primeiramente, conhecer o problema. Os pais, normalmente, geram uma situação muito peculiar nesses casos, que chama-se codependência. A codependência tem, por base, uma sensação de controle que, na verdade, não existe, e, consequentemente, por não existir, uma frustração em não conseguir exercer esse controle em relação aos filhos que já estariam, no caso, em questão com a síndrome da dependência química sinalizada. Então, conhecer o problema, conhecer as suas limitações, dentro da possibilidade, fazer um tratamento relacionado a essas questões da codependência, que também é oferecido nesses casos, para que ele possa, justamente, dirimir essas dúvidas. O que fazer? Quando fazer? Como fazer? O conhecimento disso é primordial para a ação dos pais, porque, muitas vezes, na tentativa de auxiliar o filho sem saber como fazê-lo, eles acabam tornando-se facilitadores da questão, ao invés de, realmente, estarem ajudando aquelas criaturas. Então, é uma postura de humildade, percebermos que, quando tem alguém na nossa família, no nosso convívio, com esse problema, nós precisamos, também, de ajuda. Nós precisamos buscar ajuda para a pessoa, mas, também, para nós, para que nós tenhamos o equilíbrio de continuar na tarefa, como um elemento que pode, realmente, ajudar. Mas, Alan, o que os pais podem fazer para amenizar as dores deles mesmos e, também, dos filhos? Primeiro, reconhecer naquela criatura essa individualidade, esse ser espiritual. Isso favorece a ele uma questão que é muito comum, também, aos familiares dos dependentes químicos, mais, particularmente, os pais, que é a situação da culpa. Como nós dissemos anteriormente, a doença, mesmo no aspecto científico, no aspecto técnico, ela é classificada como multifária. Diga-se de passagem, que Joana de Angeles classifica o aspecto familiar como um aspecto de importância elevada nesses assuntos. A condição dos pais dentro de casa, o relacionamento, como funciona, enfim, todo o aspecto familiar dentro dessa multifariedade da doença tem uma importância elevada. Mas, de maneira absolutamente equivocada, os pais se consideram culpados pela situação do filho. E, afastando essa culpa dos pais com o entendimento de que cada um é um ser, um somatório de existências, que vão trazer todas as suas pendengas do passado e as suas possibilidades, também, desse passado, nós conseguimos separar um pouco essa questão. Então, esse entendimento é fundamental. A partir daí, os pais vão começar a olhar a questão sobre um outro aspecto. Um aspecto de quem está ali para ajudar a situação daquele ente querido, que traz também essas dificuldades ou outras dificuldades do passado que possibilitaram a ele essa incursão. Uma incursão que tem como característica essa fragilidade espiritual. E aí, sim, eles vão ter condições realmente eficazes de ajudar aquela criatura. Sabendo, principalmente, que como não são os responsáveis pelaquela situação, também não são os responsáveis pela solução daquele problema que também compete àquele ser. Olha, é muito interessante. Esse assunto é um assunto de grande relevância para todos nós. Nós vamos continuar conversando aqui com a Alain. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, o Alain Silveira vai falar sobre o que os pais podem fazer também para dar sustento, sustentáculo, amparo nessa renovação da vida dos filhos. Mas também renovando a sua própria existência. Acompanhe agora o musical Família Espiritual de Tiago Brito do Rio de Janeiro. E nós voltamos já já. Papai, neném, mamãe, mamãe, O Pai permite mais uma vez me encarnar Sua misericórdia e presente para me ajudar Então envio meus pais para me direcionar e me preparar para eu poder escutar para eu poder escatar e tentar melhorar Criador do meu Deus então me deu A mulher da minha vida A mulher da minha frente apareceu Amor espiritual Amor espiritual Amor espiritual Amor espiritual Amor espiritual Amor espiritual O filho lindo me deu Deu uma família presente real Essa fenomenal, um sonho real Essa vida espiritual Amor espiritual Obrigado, devo agradecer Pelo amparo, pela chance de crescer A família nos faz enriquecer É um tesouro de amor e bem querer Família espiritual Amor espiritual Família espiritual Sou real Amor espiritual Amor espiritual O clube de arte lança este mês o terceiro volume da coleção Web TV Nova Luz E apresenta entrevistas, visualizações e musicais Em destaque na primeira temporada de 2013 Neste volume, Asmin Madeira entrevista Leila Brandão e Milton Menezes Sobre o tema, divórcio, ciúme e traição Na sequência, asminha entrevista Jorge Pio, sobre depressão E ainda, os musicais do grupo AMI do Ceará e do grupo Acorde da Paraíba Vale a pena conferir Ligue 0, operadora 21, 3017-9800 Ou acesse clubedearte.org.br Clube de arte, arte espírita a serviço do bem Faça parte da família Clube de arte Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus Entrevistas sobre temas atuais Documentários e muito mais Ligue 0, operadora 21, 3017-9800 Ou acesse clubedearte.org.br Clube de arte, arte espírita a serviço do bem Estamos de volta E eu convido você a fazer parte dessa família Clube de Arte Quando você se associa, você recebe todo mês aí na sua casa Um livro ou um CD ou um DVD E mais a revista Cultura Espírita Assim, você terá sempre material de qualidade Para manter o equilíbrio energético da sua mente Do seu corpo, do seu lar, do seu espírito Conheça mais acessando o site clubedearte.org.br Ou então ligue para 0, operadora 21, 3017-9800 Essa gente é a missão do Clube de Arte na Terra Divulgar a cultura, a arte espírita Levando paz, consolo e as energias de saúde e bem-estar Até você e seus amores É a casa espírita Aí na sua casa, ao alcance do seu coração Nós estamos conversando com o Alan Sobre a superação dos vícios Mas ele faz um trabalho muito bonito No Gairol Fala sobre essa tarefa Dessa atividade do Mestre de Amor Bom, o Gairol, como dissemos anteriormente É um setor do Grupo Espírita Mestre de Amor Como um outro setor de trabalho qualquer Que existe na casa espírita Existem aqueles mais convencionais O setor da evangelização O trabalho da sopa Do alimento na rua E o Gema tem também o Gairol Que é um setor que especializou-se No tratamento da dependência química E no uso indevido de substâncias psicoativas Com todo um corpo técnico Formado para esse atendimento Tendo como base a doutrina espírita Que promove aí um avanço significativo Nessas questões Então o Gairol Hoje tem atendimentos na área do aconselhamento A dependência química Trabalhos na área de psicologia Psiquiatria Clínica médica Arte e terapia Que segundo a espiritualidade Que nos cerca É de uma profundidade intensa A base do trabalho No plano espiritual Dos recuperandos desencarnados Porque nós temos Nós somos tutelados Por uma colônia chamada Mansão dos girassóis Que é uma instância de tratamento Para dependentes químicos desencarnados Tem no trabalho de arte e terapia A sua principal base terapêutica Para o tratamento Então a arte promove No recuperando Uma assistência incomparável Faz um trabalho realmente muito significativo E paralelo a esse trabalho técnico Nós temos tudo aquilo que a Casa Espírita Pode oferecer Em benefício A esses assistidos As reuniões públicas As reuniões de estudo Reunião mediúnica Específica Para o trabalho De recuperação Independência química A inserção do recuperando Nas atividades da casa Enfim Um trabalho que nós consideramos Realmente completo Por essa questão Que envolve a nossa doutrina Vocês estão de parabéns E que Jesus abençoe vocês Nesse trabalho Para que vocês perseverem Porque realmente Com certeza Muito além daquilo Que nós conseguimos imaginar O resultado se dá Porque nós temos Os benefícios trazidos Para as pessoas Que estão encarnadas Envolvidas nesse drama Mas como há sempre A questão dos desencarnados Que nós acabamos Atraindo sempre Na nossa vida Que estejam Na mesma sintonia Dos nossos desejos Com certeza Esse trabalho também Acaba envolvendo Companheiros necessitados Como você falou Da espiritualidade Nas reuniões de desobsessão Eles são atendidos Nas orações Nas irradiações Exatamente Isso falando do trabalho Relacionado à recuperação Temos ainda O atendimento Aos familiares No trabalho De codependência E também A questão Da prevenção Que é trabalhada Na escola Anália Franco Na creche comunitária Anália Franco E também Na evangelização Da casa espírita Do grupo espírita Mestre de Amor É muito interessante A gente falar Sobre prevenção Porque é o que nós desejamos Não queremos Que o problema Já esteja instalado Então nós temos que trabalhar Suprindo Ajudando aqueles Que já estão Inseridos Nesse ciclo Tormentoso Mas também trabalhar A questão da prevenção Nos fale um pouco Sobre como nós Na nossa casa Na nossa família Podemos trabalhar A questão da prevenção É sem dúvida nenhuma O trabalho mais importante A ser realizado No campo Da dependência química Certa vez Numa das suas comunicações A nossa mentora Rosângela Costa Lima Nos disse a seguinte frase Trabalhar Na recuperação Do dependente químico É um trabalho nobre Trabalhar Para que uma criança Ou um adolescente Não venham A se tornar Um dependente químico É um trabalho Nobilíssimo Ou seja Dentro daquela escala De uso Que nós falamos Anteriormente Nós temos A primeira etapa Que é o experimentador E a última Que é o dependente Químico disfuncional Então fica lógico Para nós observarmos Que se nós Não tivermos O experimentador Fatalmente Nós não teremos O dependente químico Independente Das suas questões Passadas E esse trabalho Deve ser um trabalho Realmente Trabalhado em conjunto Entre a casa espírita E o lar Porque também Já dissemos Que a nossa Veneranda Joana de Ângeles Traz no corpo Familiar Uma das principais Um dos principais Motivos Para o uso Do químico Daquele indivíduo Então se estivermos Todos Afinizados Com o propósito Com certeza Esse trabalho Vai ficar mais fácil Porque os pais Têm participação Primordial Nessa ação Junto à criança Junto ao adolescente Principalmente No quesito Exemplo Os pais Que primam Pelos seus exemplos Pela sua conduta Pelo seu posicionamento Amoroso Pelo seu posicionamento De entendimento Em relação ao filho E principalmente Aqueles que Procuram Fazer O que Trazem para os Filhos Em termos De orientação Estão Com certeza Ajudando A afastar Daquele Potencial Vamos dizer Assim Daquela criança Que muitas vezes Já apresentou Algumas dificuldades Nesse setor Ou seja Um possível Usuário De químico Um trabalho Realmente efetivo Nessa questão Agora Como sair Desse ciclo Vicioso Alain Bom É preciso Realmente Entrar Fazer um tratamento Específico Para a questão Já vai longe A época Em que Se considerava O aspecto Religioso Espírita Como uma Única Ferramenta Ser utilizada Antes de mais nada Precisamos Reconhecer E aceitar Que a dependência Química É uma doença De natureza Física De natureza Psíquica De natureza Emocional E espiritual Assim São necessários Técnicos Que abrangem Todos esses Assuntos É Isso Que é Trabalhado No tratamento De dependência Química Totalmente Para desenvolver As etapas Do tratamento Ele vai precisar Interromper O uso Do químico A partir daí Ele tem Todas as condições De desenvolver O seu processo De tratamento E é claro Que isso é feito Com o auxílio Dos técnicos Que lá estão Se há A necessidade De uma intervenção Psiquiátrica Essa intervenção É feita Imediatamente Após o início Do tratamento Ele entra Na questão Da reunião Mediúnica Já começa A ser assistido Espiritualmente Então nós Observamos Que há Total possibilidade Dele Já no início Do tratamento Realizar Esse afastamento Do uso Do químico E poder A partir daí Desenvolver Todas as suas Etapas De tratamento Junto à instituição Então depende Depende da vontade Da pessoa Exatamente Do amparo Da família Todos juntos Nessa tentativa Com certeza Dá certo Quando nós Nos envolvemos Quando nós desejamos É precisa da vontade Eu diria que é impossível Se fosse o contrário Se a pessoa Não estiver envolvida Se o jovem Ou adulto Ou idoso Enfim Que esteja Imerso Nesse ciclo vicioso Se ele não quiser sair Por ele mesmo É difícil a gente conseguir Eu diria impossível E é essa justamente A grande angústia Dos pais A angústia Dos familiares Que muitas vezes Já perceberam A questão Com muita intensidade O indivíduo Ele ainda está Numa fase De negação Do seu problema Que é um mecanismo De defesa Apresentado Pelos dependentes Químicos Na natureza Da dependência Química E Essa angústia De observar O indivíduo Precisando Do auxílio Precisando Da ajuda Sem poder Fazer grande coisa Enquanto ele Não tem esse impulso De querer Ser ajudado A partir do momento Que ele realmente Se propõe A ser ajudado Se propõe Ao tratamento Se essa vontade Íntima For realmente Uma vontade Sincera Ele vai conseguir Desenvolver As suas etapas Tem pessoas Que acreditam Que o uso Da maconha Não tem nada A ver Que a maconha Realmente Não faz O mal Que dizem Que faz Vamos falar Um pouquinho Sobre isso Porque a gente Vê que esse Consumo Terrível Está se alastrando É verdade Estamos aí Com muitas informações Acerca desse assunto Até algumas Já trazendo a notícia Da liberação Da maconha Que é uma droga Violentíssima Também É uma droga Que traz prejuízos Neuronais muito graves Que causa impotência E que tem uma característica Peculiar Por se tratar De uma droga Em que Há esse discurso De ser uma coisa natural De ser uma coisa Que não causa problema Normalmente Os indivíduos Só vão buscar O auxílio Só vão buscar A ajuda Para tratar A questão Da maconha Depois de muitos Anos de uso E aí o que nós Vamos observar São indivíduos Já completamente Comprometidos Com as questões Não só físicas Mas também espirituais Do uso da droga Com uma série De malefícios Enormes Muitas substâncias Cancerígenas Ao contrário Do que as pessoas Dizem Enfim Uma substância Psicotrópica Uma droga Extremamente prejudicial Como outra qualquer E o álcool? O álcool normalmente É a porta de entrada Para as outras drogas Justamente por ser Uma droga Socialmente Aceita Então é uma droga Onde As pessoas Têm o livre acesso No nosso país Pela legislação Do nosso país É uma droga Também violentíssima Onde vamos observar A mesma característica Da maconha É uma droga Onde o indivíduo Vai buscar o tratamento Já com uma idade avançada Num estado muito avançado De deterioração Desculpa Pode parar Pode parar Pode ir Num estado muito avançado Nas suas questões Físicas Espirituais Morais Que é uma das características Da doença Também O que mais Machuca o indivíduo É o fato Da droga Atingir Com muita força A questão moral Do indivíduo As questões morais Dos indivíduos E assim nós vamos observar A questão do álcool Com essa característica Também E nós vamos ver O estado físico Da pessoa Normalmente Quando ela chega Um estado muito avançado Nessas questões Então é uma droga Muito perigosa Podemos dizer assim Alan Foi muito bom Estar aqui com você Certamente que esses Esclarecimentos Estão nos ajudando E vão nos ajudar Bastante E eu pediria As suas palavras finais A nossa palavra final É uma palavra De esperança De consolo Há muito Que se trabalhar Na questão Da dependência química Ainda Quando o assunto Relaciona-se A doutrina espírita Agora as casas espíritas Estão começando A atentar Para essa questão De uma forma Mais ostensiva Mas Para tudo Há solução Para aquelas famílias Que se encontram Num estado Muito avançado De desespero E de dor Procurem Procurem a ajuda Que se faz necessária Não desanimem Em relação As suas dificuldades As suas dificuldades As dificuldades Que a doença Impõe Tenham crença Em Deus Nesse programa divino Que cada um de nós Tem Para tratar As suas dificuldades Para exercitar Suas potencialidades Enfim Não desanimem Não desanimem Estejam presentes Na casa espírita Fazendo suas tarefas Trabalhando E principalmente Tendo essa consciência De que um tratamento Técnico Específico Também se faz necessário Bom Alan Muito obrigada Viu Pela sua presença Aqui no nosso programa Nós é que agradecemos Mais uma vez Agora nós vamos Para um momento Muito especial Nós já trabalhamos Com as questões Da intelectualidade Da compreensão Mas agora nós vamos Cuidar da emoção Nós vamos cuidar Do espírito Através da visualização Terapêutica É hora de realizarmos A nossa vivência Com Jesus E eu vou pedir Para que você agora Comece a prestar atenção No ar Mais frio e úmido Que entra pelas suas narinas O ar que sai Coloque a sua consciência Que é o seu instrumento De observação Nas narinas Sinta esse ar entrando E o ar saindo Rapidamente Utilizando esse recurso O seu corpo Começa a relaxar De forma automática A musculatura Em torno dos olhos Relaxa A musculatura Em torno da boca A sua nuca Os seus ombros Solte os seus braços Não há nada A temer Nada a fazer Além de usufruir Desse momento De paz Relaxa as suas costas Solte as amarras Do abdômen Relaxa as pernas Os pés Com o seu corpo Assim relaxado A sua mente Tem maior poder E você pode até imaginar Que está andando comigo Em um local divino Repleto de águas Um céu muito límpido Há um verde Há um verde no local Sinta o aroma delicioso Ouça o barulho das águas Neste espaço Neste templo da sua alma Há alguém aguardando por você É Jesus Sinta a sua presença divina No local Perceba Que você aí Pode parar um pouco Porque o Mestre Está bem diante de você Com os seus cabelos Sobre os ombros Suas vestes de época E no seu olhar Um profundo amor Sinta O amor de Jesus Por você Ele conhece você Desde sempre É o orientador espiritual Da sua existência Juntamente com o seu anjo de guarda E a equipe de amores Que você tem Espíritos superiores Interessados em auxiliar você Nos seus desafios Agora O Mestre A alma de nossa alma A alma de sua alma Que ama tanto você Coloca as suas mãos de luz Sobre a sua cabeça E delas jorram raios De uma profunda potencialidade De cura E de libertação De todos os vícios Que você pode trazer Em todas as camadas sutis Do seu perespírito E do seu corpo Muitas vezes São vícios da palavra Outros São vícios Em pensamentos equivocados Ou então Vícios com relação A drogas Ou ao sexo Enfim Tudo aquilo Que pode estar Levando você Para o desequilíbrio Deseje Ativar em você Neste momento A vontade De desfazer Laços energéticos Que subjugam você A mentes em desalinho A desorganizações Comportamentais A busca De tudo aquilo Que pode condicionar A sua vida negativamente Sinta Sinta Que das mãos De Jesus Brotam luzes Especialmente Tecidas Para a libertação E perceba Essas energias Penetrando Pela sua cabeça Célula a célula Molécula a molécula De todos os níveis Dos seus corpos Estão se beneficiando Veja a sua cabeça Nembada de luz Formas Pensamento Equivocadas Estão sendo Desfeitas Energias Deletérias Criadas Pela mente Inexperiente Estão se desfazendo Você pode até perceber Que se existem Fios Eletromagnéticos Que saem de você Mais escuros Ligando você A mentes Equivocadas Ou a atitudes E vícios Todos esses fios Neste momento Se desfazem Ao influxo Das energias Do Cristo Que agora Se derramam Pela sua garganta Pelos seus ombros Pelas suas costas Iluminando os centros De força Que você tem Ao longo Da sua coluna vertebral Até o cóccix Com os olhos Da sua mente Veja a sua coluna Sendo tratada Energias novas Sendo inoculadas Nas suas costas Trabalhando Esses centros De força Que você tem aí Sinta O alívio Neste momento Agora Jesus coloca As suas mãos De luz Sobre o seu Tórax Aí No seu centro Cardíaco Podem existir Emoções Em desalinho Medos Frustrações Tristezas Ressentimentos As suas culpas Todas essas energias Neste momento Estão sendo Neutralizadas Algumas Que estão Enquistadas Estão sendo Retiradas Pelos amigos Espirituais Aproveitando Este seu momento De desejo De libertação E de paz Veja Veja Que as mãos De Jesus Quase encostam No seu peito Trazendo agora A ativação De toda paz Você tem Bem aí No seu Tórax Fontes Inesgotáveis De serenidade Segurança Paz Amor E estas fontes Estão sendo Ativadas Agora Neste momento É Deus Agindo em você Através dessas Energias divinas Que Jesus Está trazendo E agora O mestre coloca As suas mãos Sobre o seu abdômen E está trabalhando Todos os níveis Do seu ser Aí Seus órgãos Internos As matrizes Perespirituais Todas as células Estão sendo Tratadas Moléculas Malsãs Estão sendo Substituídas Por moléculas Sãs E essa energia De luz Envolve agora Suas pernas E pés Você Está sendo Tratado E pode Continuar Nesse estado De paz E serenidade Pelo tempo Que desejar Acredite Você está Livre Para seguir Uma vida De saúde De paz Prosperidade Repleta De bênçãos De amor Cuide-se bem E seja feliz E seja feliz O clube de arte Lança este mês O terceiro volume Da coleção Web TV Nova Luz E apresenta Entrevistas Visualizações E musicais Em destaque Na primeira temporada De 2013 Neste volume Asmin Madeira Entrevista Leila Brandão E Milton Menezes Sobre o tema Divórcio Ciúme E traição Na sequência Asmin Entrevista Jorge Pio Sobre depressão E ainda Os musicais Do grupo AMI Do Ceará E do grupo Acorde Da Paraíba Vale a pena Conferir Big Zero Operadora 21 3017 9800 O acesso Clube de Arte .org.br Clube de Arte Arte Espírita A serviço Do bem Faça parte Da família Clube de Arte Você vai receber Mensalmente DVDs E CDs Com músicas Da coleção O Canto Do Brasil Espírita Visualizações Terapêuticas Da coleção Encontro Com Jesus Entrevista Sobre temas Atuais Documentários E muito mais Big Zero Operadora 21 3017 9800 O acesso Clube de Arte .org.br Clube de Arte A arte espírita A serviço